Olá pessoal de Cruz das Almas, vamos lá, mais questões da lei orgânica para vocês. Bom dia pessoal de Cruz das Almas, Bahia, começando aqui com mais questões da lei orgânica, né? E a pessoa que não comprou ainda os materiais para dar aquela força ao canal, né? Contribui aí com a evolução do nosso projeto, está aqui meu WhatsApp na tela e também tem um link na descrição do vídeo. De boa? Então vamos lá, para mais questões. Questão 1. Sai aqui sem querer. O ingresso na carreira de procurador municipal passe-a mediante concurso público de provas e títulos assegurada a participação da subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exceto na elaboração do programa e quesitos das provas. Marca aí. Certo ou errado? Pessoal, nossa primeira questão de hoje, ela começou errada, ok? Está errada aí, veja bem. Artigo 98. O ingresso na carreira de procurador municipal passe-a mediante concurso de provas e títulos assegurada a participação da subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, inclusive, pessoal, na elaboração do programa e quesitos das provas. Então aí, a gente vai incluir também, com relação à elaboração do programa e quesitos das provas. Beleza? Questão 2. Vamos sair da tela, né? Ficou muito grande para eu ler. Vamos lá. A administração pública direta e indireta do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público, transparência e participação popular, bem como aos demais princípios estabelecidos na CF e também aos seguintes, exceto letra A. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. B. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Isso aqui está todo mundo calejado, né? C. O prazo de validade do concurso será de até dois anos, prorrogado uma vez por igual período, devendo a nomeação do candidato aprovado obedecer a ordem de classificação. Letra D. É permitida a dispensa do servidor sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que supleite, terá um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Letra E. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos. Condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A questão, pessoal, é a letra D. O erro fala quando diz que é permitida a dispensa do servidor. Ah, pessoal, e o que diz o artigo 99 e o inciso 22? Que é vedada a dispensa do servidor sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e se eleito, ainda que supleite, até um ano após o fim do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Questão 37, vamos lá. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público, podendo, além, estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, exceto, letra A, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais, básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. B, garantia de salário nunca inferior ou mínimo para os que percebem remuneração variável. C, décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. D, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Letra E, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Obrigatória a compensação de horário e a redução da jornada, mediante acordo e convenção coletiva de trabalho. Agora vocês, leiam a questão e marquem o item errado. Pessoal, o gabarito da questão 37 é a letra E. Usa a leitura, né? Inciso sexto. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Beleza, vou ler agora. Não é obrigatório, pessoal. É facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo e convenção coletiva de trabalho. Então, a redução da jornada, ela é facultativa, não obrigatória. Beleza? Questão 38. Vamos que vamos. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado e, mediante processo administrativo, ele seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica e desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Quais estão corretas? A letra A, 1, 2, 3. B, 1 e 2. C, 1 e 3. Ou D, 2 e 3. Já vai ter questão, pessoal. É a letra A, tá? Todas estão corretas. Artigo 102. Leia aí.